Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. E olha, eu nem sou professor, eu vou fazer prova. Você é bem da fuleira, viu, Cidoc? Cadê? Esses mineiros aí, ó. Aqui, ó, cadê? Cadê eu cortar a câmera? Aqui, deixa eu ver. Eu vou contar pra vocês aqui, ó. Beleza, ó. O time é verificado, vai. Verificado. Mano. Vem, não, pá. Ele fica respondendo seus stories? Eu vou te mandar o contato do meu advogado. Vambora, vamos fazer uma música. Mano. Vamos fazer uma música? Que foda isso. E aí, já saiu esse som aí? Como é que tá? Não saiu ainda porque eu não fui à Atlanta lá no bairro dele. Por que eu não aparecer lá e que eu não vou te falar? É o Gucci. Mano, você tem que ir pra Atlanta logo, então. Tô mesmo, mano. Olha aí, olha aí. Mano, é o Gucci Mane mesmo, pai. Chega perto dele. Deixa eu ver. Não, eu quero ler, mano. Calma, calma. Olha lá, ele respondendo. É, pai. Ô, ele viu nós no PodPá. Aqui é a PodPá? Deixa eu ver ali. Clica. Não, não é não. Ah, tá. Eu achei que era o Igão. Parecia. Gordinho? Mas aí... Caralho, ele mandando mensagem mesmo. Tipo, man, aia, 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 aia. Pera aí, papai. Vamos demais, velho. Caralho. Vamos demais. E você que chamou ele? Ele é... Porque eu tinha chamado a gravadora dele, fraga. E essa... Essa gravadora dele, pai e tal. Aí eu perguntei pra ele, mano, você me respondeu? Ou foi sua gravadora? Aí ele falou assim, não, mano. Agora sou eu. Foi isso mesmo. Caralho. Nessa hora, pai, minha pressão, filho, rebaixou igual o gol. Quadrado. Aí eu tava dormindo, mano. Aí o que me mandou mensagem? Cadê meu produtor? Foi fumar cigarro? Foi. Filho da puta do caralho. Aí, mano, ele me ligando, eu tava dormindo no sofá da casa da minha mãe lá e pai. E ele me ligando, filho da puta. Ô, que aqui? Vem cá, do Gucci Mane. Como é que foi? Mano, essa é foda. Não, isso aí é muito quente. Você duvidou, né? Não, isso aí é quente. Mano, o que que rolou? Eu tinha o perfil dele logado, na época, pra fazer... Seu nome e seu bairro? Meu nome é Henrique Cardoso, ali, lá da Raial, lá, Bônus Paixas. Aí eu tinha o perfil dele logado, tá ligado? E era, tipo, sei lá, 10h30 da manhã, 11h da manhã. E o Gucci Mane começou a mandar mensagem, pô. Mano, mano. Tá ligado? E ele me ligou, tipo assim. E eu ligando desesperado. Filho da puta. Ah, tem esse telefone, o Gucci Mane tá te ligando. Aí, beleza. Eu peguei meu celular, troquei ideia, mandei meu número. Menor. Regão. Número de Georgia Atlanta, eu falei, mano, se não foi ele, pai. É o John Lennon voltando pra buscar o óculos. Só falei com ele, falei assim, mano, pede pra eu ir com você, vambora, vamo pra Atlanta, Lógico, aqui. Vamo pra Atlanta, nós conhecamos o bagulho. Eu e o VP, pô, falei, pô. Aí ele já pediu, pô. Mas tem que ir pra O, pê. Pô, você viu a mensagem? Vi, mano. Ele é seu. Aí ligado, só foi o seguinte, ele me ligou, né? Aí eu atendi, yo. Aí. It's Gucci, mano. Mas era por vídeo ou só áudio? É o áudio, mano. Não tinha como duvidar, não, Mítio. Não, 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 não. Não tô duvidando. Tipo, ele tava em vídeo ou em... Em áudio, tá ligado? Aí ele perguntou se eu era assinado. Você tá ligado como eu sou, né, mano? E aí, tipo assim, eu falei, eu não sou assinado e nem pai fez a proposta pra mim lá. Mas, tipo assim, eu recusei a proposta. Por quê? Porque a pessoa pode, tipo assim, máximo respeito ao Good Man, mano. Mano, sou muito fã de coração. Mas pra a pessoa pegar 70% da minha carreira, de tudo que eu construí, mano, pode ser até o Papa. Não tem essa, não. Então, na ligação, ele já mandou que o Papa ia ser 70%. Era pra que você queria negociar, já, né? Era, tipo, pra chegar no final, assim, tipo... Eu posso ser brasileiro, mano. Posso ser brasileiro. Tipo assim, eu aparecendo na gringa lá pra ser o bagulho mais lindo do mundo, mano. Mas tirar 70% de tudo que eu construí, mano. Eu posso ser até da puta que eu pariu, meu guerrilheiro. Você pode ser até o Papa. Mas 70%... Good Man, máximo respeito a você, mano. Good Man. Total admissão, mano. Eu sou um fã, você sabe disso. Mas... Tem algumas coisas que eu não posso acertar. Você sabe, né? Caralho, moleque, é fluente. 70% não dá, né, irmão? Se ele viesse com 20%. Se ele viesse com 20%. Pra ele? É, mãe. Se ele viesse com 20% pra ele e 80% pra mim, meu irmão, eu tava lá de lancha. Tava lá de lancha. Caralho, mas muito foda, mano. Ele deve ter visto seus bagulho e falou assim, mano, esse menor... Mano, ele ouviu o post, ele ouviu o Noite Fria, ele falou assim, Noite Fria. Mano, os meus notas tem o print. É aquele, ele é o Wikipédia. Ele tem o... Mano, o Gucci Mane mandou mensagem pra mim, eu mandava minhas músicas pra ele e ele falou, Post, caralho. Aí ele ouviu o Noite Fria e falou, Noite Fria. Mano, aí que eu... Mano, comecei a catar meus pedaços. Mas você ficou se imaginando lá, pá, falou, caralho... Mano, eu fiquei falando assim, eu tô falando com o Gucci Mane, meu irmão. Tem muita gente que fala que foi ele que fez o trap, mano. Ele que trouxe o trap pro barulho. Mano, mano. Na moral, eu sou muito fã, muito, muito, muito fã. E, tipo assim, a partir do momento que eu sou muito fã, eu não ia deixar toda a minha caminhada que, tipo, se não construiu, tipo, do zero, fralho, mano. Mano, nós comíamos pedaços de McDonald's mordido. Sério? É, mano. Eu e os meninos, cara, é porque eu não ia fazer show por hambúrguer. Tá ligado? Magnífico Bacon. Tudo, mano. E, tipo, eu falei, mano... Se quiser, eu te falo até o que vai. É, mano. Muitas vezes as pessoas despedem-se, mano. Ainda tá ali pro despediço não acontecer. Tava, né? Então, tipo, foi uma proposta... Puta, mano. Mas será que isso é lá fora normal uma proposta assim, mano? É muito normal, mano. É muito normal. É muito normal. Caralho, mas é muita exploração, mano. Tava, mano. Tava, mano. Tava, mano. Tava, mano. Eu não vou, eu não vou